Olá amigos, essa é a MA 204, que sua excelência, o senhor governador, o senhor secretário de infraestrutura, fizeram agora, ano passado, em setembro. Essa estrada é a que liga Ribamar a São Luís. Olha aí como é que tá a condição dela aí, olha aí, quantidade de carro serpenteando, olha a situação triste aqui, ó. Eu tô me segurando aqui pra poder não cair, olha aí como é que tá aí, ó. Olha aí, tão vendo aí? Esse MA 204, carro fazendo aqui todo tipo de ginástica pra poder passar. Foi feito ano passado, se não me falha a memória, em setembro. Excelente obra, excelente obra do governador, olha aí, olha. E é por isso que o senhor Cleiton Noleto, quando convidado pela Assembleia, se recusou a ir. Porque tem que justificar como é que gastou esse dinheiro aqui, e agora a estrada continua desse jeito. Olha aqui, ó. Se é de hoje, ó, quarta-feira. Quarta-feira. Difícil compreender como essa situação acontece aqui no meu Maranhão. Obrigado. Obrigado.